Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo! E hoje vai fazer mais uma vez que estamos pintando ovo! Mas aquele dia foi a ovo de avestruz! E hoje a gente vai pintar os ovinhos de galá! Lembra daquela alcinha que a gente fez? A gente vai pintar os ovos e vai pôr... Cadê? Isso aqui dentro, gente! A gente tem o meu vermelho! Eu tenho o branco, o verde, o rosa, o vermelho, azul, laranja, verde, escuro e amarelo! E o Guilherme? Azul, laranja, vermelho, verde, escuro, verde, escuro, verde, branco, amarelo e rosa! Meu Deus, todas as cores, né? Muitas cores! Olha... Feliz Páscoa! Coa? Páscoa! Escreve-se? Eu achei que fosse Coa! É Páscoa! Saúde! Saúde! Olha só! Agora eu vou fazer... Gente, eu estou gostando bastante do meu ovo! Vocês estão gostando? Estou descalegada! Eu estou amando! Minha ovo está ficando azul, gente! O primeiro ovo, gente, está pronto! Onde será que eu vou deixar esse ovo? Vou pegar a forminha, né? Tudo bem se sujar! Mas é de duas cores! Vocês gostaram? Meu primeiro ovo está muito bonito! Hoje está muito bem, pois vocês já terminaram! Vamos para o segundo ovo! Ok, gente! Então, bora lá! O meu está todo verde! Olha, esse aqui não está muito quebrado! Parabéns! Parabéns! Hoje é meu dia de me sujar! Parabéns! 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 Hoje é minha sorte! E a nossa sorte já! Mãe! Agueração! Uau! Agora eu vou pintar o segundo ovo! Então, bora lá! Galera, eu tenho aqui um ovo de Páscoa de hoje! Na verdade, eu falei isso aqui como um ovo de Páscoa! Hum... Legal, né? Eu não vou pintar, né? É... O negócio da forma! Já pintou nossos ovos! Vamos lá! Olha que lindo! Eu pintei dois ovos! Pinta dois! Eu pintei três! Pinta dois! Não, dois! E a produtor não é pintado dois também, né? Agora, já cadê o terceiro ovo? Pinta dois ovos! Sim, que eu vou falar! Acabou de pintar oito ovos! Então, ramos por causa do rio! Nem percebeu, né? Bora lá! Eu vou pintando com os brancos! Porque eu prefiro os brancos! Ó! Prefiro isso! Eles não tão muito quebradinhos, sabe? Apenas bebe! E eu vou pintar! E aparece melhor! Agora vai pintar um! Esse aqui eu vou levar de pra mim a primeira! Estou gostando da minha bola de futebol! Ai! Estou gostando da minha bola de futebol! Estou gostando da minha bola de futebol! Estou gostando da minha bola de futebol! Ah! Você é fofo! Hum! Parece muito muito fofo! de páscoa né eu vou pintar com pincel esgrossido um dia a gente não conhece eu vou fazer agora o rosto não gosto claro acho que vai combinar gente eu fiz o V como se fosse o nariz e os dois O como olho gostaram da minha ideia o que eu mais achei que não combinou com a páscoa foi isso olha eu achei que não combinou com a páscoa não combinou eu falei ela é a mamãe coelha a mãe dos coelhos todos essa aqui eu fiz uma mamãe para todos os coelhos de páscoa as pessoas estão na minha mãe coelha que o que é isso a gente já pintou eu pintei sete ovos eu pintei seis ovos eu pintei um dois caramba eu peguei um 10 e 11 vamos fazer eu deixei a melhor cor Eu acho deliciante, eu vou usar, vamos lá gente, tolo, eu acho que os ovos são todos lindos, eu acho que todos são lindos, eu acho que todos são lindos, com muito computador que vocês estão preferindo, eu vou todos até agora, gostei, eu vou usar branco, eu vou usar branco, eu vou usar branco, eu vou usar branco, coitadinho, coitadinho, opa, opa, os algodões, bom pessoal, olha o meu coelho, o céu, a grama, o meu coelhinho, consegui melhorar um pouquinho do meu coelho, e vocês não podem ver uma parte que eu fiz, o meu ficou meio coelhinho, gente, viu aquela parte, tipo que não viram, mas não vem mesmo, alguém tem lugar de que eu fiquei preocupada, porque a tinta, o ovo caiu e estujou bem assim, eu também, tentei melhorar um pouco, consegui nada mesmo, olha, estou terminando, gente, o nome dessa amendoim, é amendoim capotado, gostado do nome, não vai se entender, ele é capotado, viu, ele é uma delícia, e se vocês quiserem ver a receita, saber a receita dele, vai estar, a gente pode até gravar um vídeo para vocês, para mostrar uma receita, então agora eu vou ensinar com aqui a produção de cima nossa, eu vou colocar isso, olha, eu vou passar, meu coelho, 고i! Tô bom, tô bom, eu gosto, eu gosto. Oi gente, eu achei que todos ficaram rindo, porque todo mundo tá aí, mas eu sonhei a criatividade. Olha, até que é do coelhinho, né? O mais foco, o coelhinho foi o do coelhinho. Olha que fofo. Terminei. Terminei. Bom, pessoal, lembrando que a gente vai dar esses ovos na casa dos ovos, na casa da minha avó. E lembrando de dar esse like se vocês gostaram desse vídeo. E lembrando que a gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer esses amendoim capotados. É, amendoim capotado. Bom, pessoal, esse vai ser gostado. Se você gostou, ele quer a gente dar o like e se inscreva no canal pra fazer um vídeo. E bom, pessoal. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.